oi pessoal firmeza mais um vídeo aqui do blog de intercâmbio e estou aqui em reta quase reta final é pra voltar para o brasil e nesse nesse meio tempo aí nesses vídeos restantes eu tava pensando em falar sobre locais né no vídeo passado eu falei sobre locais de para você comprar dvds e net filmes e também comprar jogos e tal de lugares para ainda o colecionismo em si e agora vou falar sobre os amantes assim pra onde os amantes do cinema né iriam para dublin é assim nos lugares de também os lugares que eu conheço também tem alguns que eu não conheço mas que eu dei uma pesquisada aqui eu nunca tinha visitado os lugares mas vou falar mesmo nos três principais que eu conheço que eu já visitei e tal que eu até tirei fotos desses locais inclusive né que um deles que o que é o meu favorito sempre vou nele sempre fui nele né porque bom talvez eu tenha oportunidade de lá de novo né ainda tem um tempo que é o ou de um cinema também aqui ou de um cinema que ficava no ponte vela de ele fica bem lá perto do 3 arena lá na onde fica o ponto do luas não é o terminal do luas e é um shopping bem legal cara assim é um shopping fantasma mas eu acho cinema bem legal é um cinema dentro de um shopping só que um shopping meio vazio ali vai vai se vão ser construídas algumas coisas ali já estou fazendo é de rock e diz que é uma franquia de hambúrgueres e tal tem uma pizzaria já do lado tem o starbucks que sempre ficou por lá é do lado de um hotel gibson hotel é um lugar bem interessante para se ir né visitar e tal cinema é muito legal já fui lá várias vezes tem a essência que a essência como se fosse nosso xd no brasil que a tela gigante e tal e eu nunca tive problema com esse cinema foi bem legal preço bacana tem em ter lugar tem assim tem dias lá que é quarta-feira né que é que vale 6 euros o cinema também interessante nos horários nos dias normais valem 12 euros mas eu sempre gostei do ponto village e principalmente do ou de um cinema então recomendo bastante outro cinema que eu nunca visitei mas eu sempre passei por ele né que é o savoy cinema que é esse aqui que ele fica lá na o conel o conel onde está lá o espinho do spire né então ele fica lá na frente do espaço você vai pela frente está aqui o spire mas você vai lá na frente entendeu você segue em frente você vai acabar vendo o savoy e o savoy é um cinema que parece aqueles aqueles cinemas antigos norte-americanos tá ligado que não é no shopping e é assim para quando você entrar dentro cara é como se fosse realmente um cinema antigo porque tem aquela sessão lá da pipoca mas tem ali na bilheteria e vai parece aquela aquela é onde aparece assim estreia dos filmes aparece com um letreiro né um letreiro assim digital e tal bem antigo parece ser um aspecto bem antigo clássico e só que são filmes comerciais né são filmes que são lançados né sempre e não é sempre assim todos os temas são lançados esses tais filmes não é um cinema específico para clássicos ou tal é um cinema que é filmes comerciais filmes que lançam em hollywood que passam na irlanda e passam também nesse cinema é bem interessante cara já entrei lá mas nunca assisti um filme dentro mas eu já cheguei a ir lá no saguão e tal é bem interessante outra aí que é uma franquia que aí vou mostrar a imagem uma franquia assim gigantesca né assim não franquia porque ele só tem um lugar assim que é o cinema na verdade acho que é franquia porque tem outros locais também que nem o hoje um também hoje tem vários locais salvo aí também mas esse que eu tô falando assim que você vai localizar lá no centro ou perto dos centros arredores ali né é que eu conheço né porque tem alguns que não conheço como tem um lá que é um se chamar e fi ai ai fi né instituto que é o instituto e fi que eu realmente não conheço esse aí esse aí passa uns filmes clássicos e tal essa é como é que fala um festival de cinema ficar lá no tempo bar eu nunca visitei esse lugar eu sei o tempo bar ele já visitei o tempo bar mas eu nunca cheguei aí nesse lugar entendeu então não tem muitas informações para sobre esse local eu pesquisei aqui na internet eu nem conhecia e esse cinema o cara ele é gigantesco ele fica lá na parnell center na parnell street né a rua parnell essa roupa anel ela fica perto do tem uma loja de brinquedos chamadas chamadas mix que é uma loja lá que eu falei lá no colecionismo que eles vendem também é além de brinquedos né eles também vendem videogames e fica bem na frente assim bem perto daquele prédio quando vocês forem por exemplo pegar o pegar o pps é ele fica bem perto desse lugar aí do pps então você meio que vai localizar ali o cinema world é gigante cara é um prédio parece não é nem um shopping se é só cinema mas é um cinema gigante cara ele tem vários andares eu já entrei lá dentro é bem interessante é o ambiente fica com uma luz azul clara assim é bem bem bacana mesmo nunca chegava um filme lá porque ela é meio caro também sua avó eo cinema outros são bem caros na minha opinião né sou bem mais caros que o olho por isso que eu escolhi mais hoje e também porque eu costumava morar no spencer doc e do spencer doc para o odio era sei lá uns 10 minutos de caminhada então era bem tranquilo nem nem 10 minutos 5 minutos de caminhada em que era quase do lado né que eu morava então esse shopping meio que sabe é virou meu favorito né então eu só só fui nele no odio e é sensacional então mas eu recomendo esses outros esses três cinemas né que ficam perto aí de dublin os arredores para caso você vem aqui pra irlanda ea tem uma estreia sei lá de um filme da marvel que eu quero ver por exemplo que vai estrear agora aquilo estreou agora na verdade o it né que é um filme lá de terror do palhaço pn wise que eu tava até pensando em ver que uma adaptação do do steven king e cara dos filmes que eu assisti aqui na irlanda eu assisti todos hoje eu assisti baby driver eu assisti o homem-aranha a que mais que eu assisti caro se guardiões da galáxia eu assisti o filme do tupac o olá e zumbi cara se vários filmes cara vários filmes e foi bem legal eu gostei bastante quanto é isso aí pessoal aliás o último filme que eu vi foi ritmo de bodyguard também ritmo de bodyguard que eu não sei como é que o nome em português mas esse foi o último filme que assistiu hoje desde então né poder ser pessoal esse foi mais um vídeo aqui do blog de intercâmbio e eu vou fazer basicamente assim os últimos vídeos vão ser sobre locais talvez o próximo seja sobre praças ou sobre qualquer outro ponto turístico que vai visitar e o último talvez eu pegue um trem lá eu pegue um trem assim e filme assim sabe do topo assim do trem a cidade acho que vai ser bem legal pode ser pessoal esse foi o vídeo do intercâmbio espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima